Pensando na performance de melhorar um tempo X, eu fiz para 1,45, agora eu quero fazer para 1,42. Então você tem que ter em mente justamente esse pace que você quer fazer. Esse pace eu gosto de colocar como sendo dentro do seu treino de qualidade, isso a gente bota no treino contínuo, seja no treino contínuo reto ou no treino contínuo platô. Pode ser vários tipos de treino contínuo que você pode estar fazendo dentro do seu intervalado, que aí você coloca 15 segundos abaixo do tempo que você quer fazer, vai depender muito disso. Mas o interessante é você ter em mente já o tempo que você quer fazer para você adaptar o seu corpo dentro desse tempo que você quer fazer, como também para você ver a resposta do seu corpo, a resistência desse tempo, como que essa velocidade vai se adaptando ao seu corpo, a exigência que vai ter do seu corpo nesse momento. Então você tem esse tempo na cabeça que você já quer fazer? Então aos poucos no seu treino contínuo você pode ir encaixando esse tempo, que é o pace da prova que você quer fazer. E assim você pode ir alargando ele, botando esse pace cada vez mais volumoso, digamos assim, mantendo esse ritmo para você ir ganhando ritmo de prova. Essa é uma sugestão que você pode utilizar para ir buscando aquele pace X, até mesmo para você ir adequando o seu corpo no ritmo que você quer fazer essa meia maratona. É interessante você fazer isso. E como eu falei, no treino intervalado também é muito importante que você faça os treinos intervalados para você melhorar a sua resistência, tanto a sua resistência para o ácido látion, também para melhorar o seu VO2, para puxar os seus limiares para cima, para você conseguir puxar cada vez mais essa sua tolerância ao ácido látion, assim como também melhorar o transporte de oxigênio, melhorar o, vamos dizer, o fluxo sanguíneo. É, por que não, né? Vai levar a energia para o seu corpo para você conseguir desenvolver aquela velocidade de uma forma mais resistente, tá?